E aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo galera seguinte deixa eu passar a situação aqui para vocês eu vou sair agora com o Luiz Fernando é um inscrito do canal vocês não conhecem ele não conhecem exato a primeira vez eu também não conheço vou conhecer junto de vocês ele já tá aqui há um tempo a esposa dele é estudante e vamos lá vamos ver que ele vai me pegar aqui para ir na cena Motors com ele passou já tá aqui fora então vamos lá vamos conhecê-lo para saber um pouco da história dele perguntei disse que vai gravar então vamos lá vamos saber quanto tempo ele já tá aqui nos Estados Unidos com a posição dele o que ele tá achando muito ótimo as coisas deixa eu ver onde ele tá olha galera estou aqui com o Luiz Fernando fala aí para aí beleza pô tudo bem e aí meu irmão essa galera não te conhece ainda a primeira vez que você dá uma chegada aqui no canal eu até falei para ele é deixa eu só orientar aquele a próxima esquerda tá então é a primeira vez que o Luiz aparece aqui no canal quanto tempo dos Estados Unidos tenho dois meses dois meses você tá estudando tô estudando tá estudando aonde vamos falar na famosa CSI né CSI lá em Houston lá em Houston isso a duas duas coisas que a galera é a galera quer saber gosto muito de saber é a questão de da escola assim a escola me diz da escola vamos vamos falar o papo reto stop stop é stop é eu não parei no stop não passam isso é ali na esquina então estou estacionando por aqui então é porque aqui tem placa de stop stop é assim do nada a rua reta tem que se parar tá entendendo então pode parar então tá bom é deixa eu dizer me fala um pouquinho dessa escola que todo mundo fala principalmente da região de Houston qual é o nível da escola vamos lá o papo papo reto né que aconteceu essa escola pesquisei realmente o preço dela é imbatível pesquisei pela internet mas não tinha referência não falei com ninguém aí de repente um dia o o bebê citou no vídeo de um jeito assim ele não abriu muito jogo aí depois eu entrei em um grupo no WhatsApp começou a falar mal começou a falar mal falei ferrou mas só que a escola emitiu o i20 e eu consegui o visto então foi assim ó a escola pelo menos pelo governo ela tá liberada enfim comecei a estudar o que aconteceu eu conversando com os alunos antigos a escola passou por um pente fino sim ela ficou suspensa durante um quadro ela não podia receber novos alunos internacionais tá ela teve que rever o seu programa e ela passou por um pente fino porque que que acontecia as pessoas se matriculavam é é um cabide de visto as pessoas usavam para alterar o status né calma rafa toma um café aqui ó olha ó rafa é o leão segura aí que a gente vai descer enfim e aí a gente é eles passavam por um pente fino para conseguir manter o status então a verdade foi essa e assim as pessoas usavam um cabide de visto ia lá alterava o status de turista para estudante mas não aparecia na escola a escola só queria saber de pagamento, tá? Lembrando que ele não estuda na região de Boston, ele mora em Ustra Ustra fica a 50 milhas daqui É, fica uma hora, uma hora aqui de Boston Eita, o Rafael Deixa ele pegar o Rafael Senão não vai Senão não vai dar sal É, deixa ele tirar o Rafael aqui do carro Então, eu conversei com as pessoas daqui Que estudam no campus daqui, e eles falaram que o daqui nunca parou Certo? Mas a questão acadêmica lá, os caras dizem que tá ridiculamente Que não tem aula, né? Mas vão melhorar Eu tô sabendo que mudar o status aqui não muda. Não muda mais Ele só emite o ITN pro Brasil Isso, eles acabaram, eles não estão fazendo mais a alteração de status, né? Que geralmente o pessoal fazia e esquece Isso aí não tá mais fazendo. Teve um meeting com o CIO da rede, né? Porque eles tem muitos campos Fizemos um meeting com ele, reclamamos da professora O professor era muito ruim Trocaram as professoras Pra quem quer fins acadêmicos Você recomenda a escola? Não Pra quem quer fins acadêmicos Quem quer só aprender inglês? Até vai. O cara que é beginner, quer fazer ali um Quer fazer um ano O beginner, intermediate, advanced é um ano cada módulo. O cara que é beginner não sabe falar nada. Sabe falar hi, morning Ok. Pode ir que ele vai aprender Mas agora a pessoa que já tá no Intermedium, tá pensando aí num TOEFL Tá pensando... Lá nem TOEFL tem, né? Não, não tem preparatório do TOEFL O que muita gente tem feito lá A galera do advanced tem ido pro... Fazer um curso de business Lá tem um curso de business Sim Que o business são só 10 horas por semana e te dá direito ao social e você pode fazer estágio Mas isso é só depois de um ano, dia que é É, só depois de um ano E aí você é assim Eu ia fazer esse curso Eu tenho uns colegas que entraram aqui e eles não estão emitindo mais Por quê? Porque a história aqui era que o cara... Porque galera Tudo parte da má fé de quem estuda também Sim Uma pessoa pegava o documento passava pra outra, passava pra outra A escola sem uma rigidez Sem uma rigidez de controle Não teve isso, de repente tinha um monte de gente dizendo que estava trabalhando no campus da escola sem estar Isso mesmo Era isso que aconteceu Então eu tenho um colega que passou por esse curso de business Agora o cara diz Não, você realmente tem que encontrar Achar uma empresa que vai te contratar A empresa tem que não sei o que Está entendendo? É, a empresa tem que assinar alguns documentos Assinados pela escola E tem um deadline Não é assim Você começa o curso Você tem um prazo Pra você encontrar um estágio A gente tem que deixar claro Luiz Porque quando a gente coloca esse vídeo Aí o cara que está assim Vai, social Você sai Vou correr pra lá E não é bem assim E não é assim, tá entendendo? Não é assim Então a gente deixa bem claro pra vocês São etapas Ah, DB, por que eu digo? Como os caras dizem Não, fulano disse que conseguia fazer isso Aí o cara vai, chega aqui Aí, DB, pô, não estou conseguindo Olha só Realmente o procedimento não é isso Não, não é Então a gente tem que deixar Que eu ia pra essa escola Tem vídeo aí Eu fui fazer o teste Porque tem um campus aqui em Boston Em Charleston, né? Tem, em Charleston Isso Eu fui lá fazer o teste Eu fiquei Eu fui antes Sobre, é pra saber como era esse curso técnico Que eu tinha um colega, o Wilson, fazia Mas eu fui lá Ao invés de falar A pessoa disse, ó Você tem que votar depois de um ano Aí quando eu fiz um ano em Y2N eu fui lá Quando eu fiz o teste No dia que eu estava fazendo o teste Eu recebi uma mensagem de texto De uma professora minha da outra escola Relatando tudo e mandando É... Mandando as matérias da Tessai Aí foi então que eu decidi não ir pra lá Mas eu cheguei a fazer o teste Entendi, entendi É isso mesmo Então, é uma opção Tem uma galera que está indo do Advanced Pra... Pro curso de Business Mas é que nem o DB falou Quem está lá no curso E está no Advanced É automático Agora, por exemplo Eu estou no Intermedium Depois de um ano de Intermedium Eu... Automaticamente eu tenho que ir pro Advanced Mas se eu quiser ir pro Business Eu tenho que fazer uma prova É, fazer uma prova Eu faço uma prova Eles vão analisar ali se eu tenho condições E aí eu posso ir pro Business É... Essa... Lembrando, essa escola não faz a mudança de status aqui Não, eles não fazem mais Algumas pessoas entraram em contato comigo Disseram que entrou em contato na escola A escola disse que estava normal Que estava emitindo o iTunes pro Brasil Outras mandaram e dizendo que ela ainda não tinha turma pra abrir Enfim... Se você está com dúvida Pesquisa sobre a escola aí Que é muito melhor do que você ficar... Só... Nesses vídeos No campus... No campus de... De Ulster Tem o... O representante pra alunos internacionais É o José Ele é brasileiro É... Aqui também tem um representante brasileiro Então... A pessoa está com dificuldade Quiser mandar e-mail pra ele Ele responde Não adianta tentar ficar ligando viu gente É, não adianta Porque... Não... Ele não atende Ele mesmo fala que ele é muito busy E... Não... O Paulo... O Paulo também da Approach Ele não atende Uhum... Ele faz... Me manda e-mail Me manda e-mail Porque... Toda hora que ligam pra ele Ele está com um cliente na frente Com um estudante E ele não pode Está entendendo? E... Aproveitar... Deber dar um recado né Que as vezes... As pessoas aí no Brasil Acho que a gente está de má vontade E... Por exemplo... Eu cheguei a montar... Eu tenho um canal lá Só tem dois vídeos Desde que cheguei aqui Não consegui gravar mais nenhum vídeo Por causa da minha fera Que eu tenho que dar atenção total Mas assim... As pessoas as vezes mandam WhatsApp Eu demoro pra responder Ou liga e eu não atendo Gente... A vida aqui na América é muito corrida É diferente É diferente Então... Eu também tinha essa impressão Porque tem um amigo que mora aqui Ele mora no Cape Coley Longe pra caramba Lá na região de... De praias né Aqui de Massachusetts As vezes eu mandava WhatsApp E o cara só me respondia Cinco horas depois Então tem dois motivos Um... Primeiro que a vida aqui é muito corrida O outro é o fuso horário Então... Por exemplo... Aí no Brasil está no horário de verão A gente está três horas E a gente está três horas pra trás Então as vezes A pessoa aí manda a mensagem Oito horas da manhã Aqui são cinco da manhã Então galera Tenha paciência Quando você estiver falando com alguém Que vive aqui na América É... Que ela não vai estar assim Vai ser rápida a resposta Porque a vida aqui é muito corrida É... Então não fiquem... Não fiquem chateados Chateados não Que a gente... Eu digo também Imagina aí Como é que eu recebo mensagem Nossa Ó aqui... Eu estou aqui ó... Já tocou o telefone duas vezes Já tocou o telefone duas vezes Duas vezes Tatiaya Tá me ligando Tatiaya É... Uma mulher que vem com o carro É um casal que vem pra cá Com alguns filhos E a gente está resolvendo O aluguel dela Então vamo lá A gente está aqui na cena Ele vai dar uma olhada no carro Vamo lá Essa libra tem um cabelo Então é muito fácil Talvez Em nosso mundo aqui Que vive A happy little mountain Galera Gostaria de pedir desculpa a vocês Esse foi o vlog que foi ao ar Hoje Às 10 horas da manhã Só que Depois que ele estava publicado Eu percebi Que eu tinha feito um... Cometido um errozinho Lá na edição E também eu tive que dar um... Deixei passar despercebido Uma imagem E depois eu tive que ajeitar Então eu tentei ajeitar Por dentro do... Do YouTube E ela deu simplesmente Essa mensagem aqui ó Desde 11 e 15 da manhã Que eu estou esperando Está todo mundo reclamando Está todo mundo reclamando Que o vlog está fora do ar Recebendo muita mensagem de vocês Muita... Muita... Muita mensagem mesmo Então... Olha só a hora que está aqui Olha só a hora 13 e 45 Desde as... Das... 11 horas da manhã 11 e 15 da manhã Que eu estou esperando isso Então... Eu estou subindo ele novamente Aqui... Bem ligeirinho Está 74% Eu vou subir Sem retirar o outro E já vou liberar para vocês E fica meu pedido de desculpa aí Por não cumprir O horário de 10 horas da manhã Aliás... Cumpri... Mas... Houve esse incidente aí Incidente não Esse contratempo básico Que eu tive que fazer Umas edições aqui E recolocá-lo lá Ok? Então... Olha só outra coisa Agendamentos Esse aqui Bem interessante Eu vou pegar lá o... Vou pegar o Joel O Joel Ele vem para conhecer Raba Então a gente vai fazer Todo esse roteiro aqui Que ele quer fazer Ele chega no dia 6 E a gente vai na parte da tarde Vai fazer isso Espero que não esteja nevando Para que a gente possa Dar uma volta em Harvard Ele vai ficar aqui Um tempo em Boston E quer conhecer Harvard Depois ele vai voltar Para o Brasil Quem sabe não volta A... Volta depois Para estudar Aqui, né galera? Então é isso aí Mais uma vez Me desculpa Por... Vamos contar tempo De horário Olha só Quantos views já tinha Esse vídeo Olha só Quantos views já tinha 1342 views e 251 likes Então... Vamos lá Vamos ver esse outro vídeo Esse outro vídeo Como vai se comportar Porque eu estou colocando Exatamente Vai entrar depois das 4 horas Porque ele ainda vai 82% subindo Ainda vai processar É todo um trabalho Ok? Mas me desculpa aí Se puder Deixa o dedo no like Outra coisa Se vocês me perguntarem Indica a SESAI Eu nunca vou indicar Um local Que eu nunca estudaria Então... Desculpa Eu estive lá dentro Eu tenho alguns amigos Lá dentro O Luiz Ele falou da experiência Dele lá Talvez Porque ele não conhece Outra escola Tá entendendo? Então ele tá Eu como conheço Outras escolas Eu não indicaria Eu não indicaria Eu não mandaria você ir Aonde eu não vou Então... Essa é a minha opinião Valeu? Todos os domingos Quando eu termino o vídeo Eu deixo uma mensagem Para vocês E também desejo Boa sorte Aquela galera Que vai tirar O visto durante a semana Eu desejo Porque eu sei Que muita gente Tá indo tirar O visto Porque muita gente Me manda mensagem Minha entrevista é terça Minha entrevista é quarta E eles dão Uma satisfação Para mim Eu acho isso Uma consideração Muito grande Com a minha pessoa De chegar E falar Que tá Indo tirar O visto Tá num procedimento De passaporte Ou algo do tipo Então... Essa semana Graças a Deus Não recebi Nenhuma notícia Que tiveram Visto negado Segunda-feira Aprovado Quarta-feira Ontem E hoje Já são duas pessoas O último Me deixou Me deixou um áudio Dois perguntinhas Que visto aprovado Fiz aqui no Rio Fiz aqui no Rio Foi muito bom Então galera Então galera Se vocês quiserem me mandar Parabéns Otávio Por ter dado Por ter dado tudo certo Com você Em breve Você vai estar aqui Com certeza Mas foi na paz O vídeo que foi aprovado Hoje pela manhã Que a menina me mandou Foi em Recife Esse que vocês ouviram O áudio agora É um áudio Do Rio de Janeiro Então... Ele fez no Rio de Janeiro É do Otávio Que é do Rio de Janeiro Então Otávio Se você tá aí Deixa Nos comentários Comenta aí Como foi Pra que a galera Possa saber Valeu? Muito obrigado Por deixar Eu divulgar seu áudio Aqui no vídeo Chegou uma encomenda Pra mim da Macy's Loja Macy's Mas eu não Tava lembrado Se eu tinha comprado Alguma coisa lá Então vamos ver aqui A minha assistente Para assuntos de Unbox Eu acho que tá Com fone de ouvido Eu liguei Pra Letícia Perguntando Ney Você comprou Alguma coisa lá Eu falei Não, não comprei Então Aqui ó Papel da Da Macy Vamos ver o que é aqui Né? Haha Ah Não fui eu que comprei Não bota Isso é coisa da doutora Olha só E ela Se fazendo Não Eu não comprei nada Eu acho que ela Não lembrou Não comprei nada Vamos ligar aqui Pra ela Não Não fui eu Não Ela não tava fazendo É Vamos lá Vamos lá Vamos perguntar aqui a ela Vamos ver Ela ligou pra mim e disse Tô curiosa Quem tava curioso era eu Sabia mas olha Presente da Macy's? Nunca Oi Oi Le Oi Chegou um par de bota aqui Par de bota? Sim Uma bota Bota masculina ou feminina? Eu acho que isso aqui é uma bota feminina Qual é a marca? Beer Biopal Bata uma foto aí Me manda Eu não comprei nada não Não? Você tem certeza que você não comprou? Ah Eu não comprei nada 71,40 Qual é a marca? Qual é a marca? Qual é a marca? Tá aqui Você tem certeza? Tá lindo Que marca é essa aqui, Lara? Biopal 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 Hã? É É Não comprei nada Tem uma nota aqui Eu tava olhando errado É Biopal Tem uma nota aqui e tal É Biopal Calma Espera aí Eu vou ligar no FaceTime pra você ver Ok Eu não comprei nada Não? Então você ganhou um presente da Macy's A Macy's tá tão boa assim Não? Eu nem comprei essa bota não Vou dizer Que porra é isso? Que número é essa bota? Que número é? Que número é que, Lara? Não sei Eu acho que ela é Pera aí Pera aí Pega a outra aí Pois é, tá aqui a nota fiscal dela E foi paga como? Tá no meu nome Sim, foi paga como? Não sei aqui, não tem dizendo hein Vô, Liz? Você navegou no site da Macy's Você navegou no site da Macy's? Não Eu procurei por bolsa Não por bota Número 6 Nem meu número é Dá C pra mim O seu número é 6? Eu acho que é A gente comprou alguma bota pra ela? Não Não Eu não comprei nada não Vô, Liz Peguei uma bota Tá aqui Espere ver, Lara Você chegou a reservar alguma coisa em algum canto? Não Não Agora Eu não sei como ver como é que isso foi pago não Não sei Quando você chegar você... Ah, Colby! Colby! Olha no cartão Não sei O meu único meio pra ser pago é no cartão Não sei, no meu não foi Ou então no seu débito É presente Será que não foi no... Eu não fiz nada Eu não comprei nada Não é presente não Tá aqui dizendo Meu Então tá certo Beijo? Tá bem Tchau Servir Servir Ela tá querendo me enrolar Eu tenho certeza Olha lá Quem comprou foi ela Então, gente A doutora quer saber quem pagou a bota Eu não fui Já olhei ali nas minhas contas e nada Vamos ver Vamos ver quando ela chegar que ela vai olhar É cedo Eu tentei cortar meu cabelo lá em Marcelo Liguei, né? Ele, cara Não tem espaço Poxa, cara Muito difícil Muito difícil Eu vou tentar Amanhã novamente Eu ia dar uma passada na cena Pra fazer as imagens Olha como tá grande Só que o Léo não tá lá Então amanhã eu vou lá Vou gravar novamente com ele Eu estive hoje lá com o Luiz Fernando Muito obrigado aí Por participar do vídeo Por dar Umas Palavras aí sobre a escola que você estuda Valeu, carinho? Obrigado, meu irmão Esse cara Esse cara tendo uma confusão ali Mas vamos terminar esse vlog Pra não ficar grande Mais uma vez Me desculpe Por não ter colocado Ter colocado o vídeo de 10 horas da manhã Mas ter que ter Ter que tirar o vídeo Pra redditá-lo Ok, galerinha? Então Mais um vlog diário Chegando ao fim Hoje bem cedo 5 horas da tarde Se vier mais alguma coisa Eu coloco amanhã no vlog Valeu? Deixa seu comentário Compartilha Muito obrigado por tudo Instagram, Twitter, Facebook, Periscope Tudo BarraDB Movie Maker Até amanhã se Deus quiser Fui!